O Sandro Alex, quero agradecer ele, o Gustolim, que estão aqui hoje visitando essa obra importantíssima, não só para Ivaiporã, mas para todos os municípios da região central, os municípios do centro-oeste do Paraná, que estão aqui à nossa esquerda, Mana Rivas, Pintanga, Ana Maté, Ana Proalhães, e é uma obra de infraestrutura que garante o transporte mais rápido, economia de recursos e melhoria de vida para toda a população. Quero agradecer a você, Sandro Alex, pelo apoio que você tem usado lá durante as medições da estrada, que não deixou faltar nenhum recurso durante o teu governo lá. Quero agradecer ao governador Ratio Júnior, a importância do apoio desse governador progressista, empreendedor, que sabe que investir em transporte é investir em crescimento. Quero agradecer também aos nossos deputados estaduais, o Traiano, o Alexandre Cury e o Artagão, que nos acompanham sempre e são responsáveis por essa grandiosa obra aqui em Ivaiporã. Sandro Alex. Olha, gente, estamos concluindo a pavimentação da Estrada do Ouro Verde, está chegando ao fim, praticamente a última vistoria. E agora falta o mais especial, que é o trevo. O primeiro trevo da cidade. O governador Ratio Júnior pediu que eu pessoalmente estivesse aqui para vistoriar e poder anunciar que nós vamos fazer o trevo para dar mais segurança aos motoristas que estão na 466. Nós vamos continuar essa obra, um investimento importante que contou com o apoio dos nossos deputados Alexandre, Artagão e Traiano. Então quero agradecer a população pela confiança. E o nosso governador Ratio Júnior, que tem priorizado a infraestrutura para o desenvolvimento do Paraná, principalmente agora após pandemia. E a toda a população, a nossa gratidão. Muito obrigado a todos. É menos conversa, mais resultado.